Fala galera, beleza? Então, como eu postei no Twitter lá que eu comecei a fazer 2 reviews por semana que eu tenho bastante fundo, bastante novidade e um por semana vai demorar muito até mostrar tudo, né? É, tem bastante coisa, pelo menos ele, eu tenho algumas, mas a quantidade que ele tem dá pra fazer é que 3 pode ficar meio chato, mas 2 tá bom É, então hoje, novidade, que o Alá já postou há um tempo atrás aí que é o Nakla Mix Esse aqui é o Ice Leo Mint O corte dele, parece aquele corte novo da Miso É bem melado, não é muito molhado É picotadinho Tem uns galinhos, só que não tanto, igual os Naklas, normais Eu achei bastante parecido com o corte da Al Touareg Questão de Melaço Um cheiro Tem um cheiro um pouco mais forte de menta do que do limão Mas você consegue sentir bem, bem as duas os dois sabores O cheiro não é tão bom assim, né? É Pra mim faz um pouco um cheiro de chá, mais ou menos de limão É Vamos ver aqui o Gabriel É muito diferente Fumando a gente vai falar daqui a pouquinho Mas o cheiro é bem estranho assim Dá pra você sentir o limão e também a menta que dá até aquela refrescância mínima ao cheirar, né? Mas Lembra É Lembra um pouco de chá Um chá, por exemplo, mais tea de limão É um limão meio aguado assim, né? A princípio Cheirando o fumo O corte, ele Não dá pra falar que é tipo da Nakla, né? Porque a Nakla tem as linhas a normal, a Miso Mas é um pouco puxado pra mim É uma mistura de Parecido com o Miso e a Al Touareg mesmo Não é molhado É melado só, mas bem melado O que ajuda na produção das grandes nuvens de fumaça No setup, estamos no KM Mangueira no Rolls A montagem A gente fez no Allen e o Hortec Com três pedaços de carvão na Gula Bad Vamos ver, né? O que que dá O gosto aí O gosto, ele Lembra Não tanto Mas lembra um pouco o Mimom Da Tangier Consegui equilibrar bastante os meus sabores Mas pra mim Miso Limon com Miso Neta É melhor ainda É É É um limon Bem suave, né? Que nem do Do Mimom, né? Mas o Mimom é mais Eu acho que tem um Apesar de ser suave Tem um gosto mais forte, né? É O que eu falei Que parece o Mimom Porque Parece mesmo a mistura Dos dois Não é igual O Faker Comenta que Alguns sentem Só o Limom Praticamente Outros Sentem só a Menta Você não consegue Juntar os dois Praticamente Parece que eles estão Em conflito No sabor Parece que tem gente Que É estranho Mas nesse Realmente É o Limom Que você sente no começo, né? É quando você solta A prescância aqui na garganta Bem leve Nada muito Nada comparado A Miso Menta Nem também Não chega a ser tão forte Entre aspas Como Al Faker Menta Mas é uma Menta suave Assim, bem Saborosa Parece que é a Menta da Nátula Mesmo Misturar ela Bom, uma nota pra ele também É um fundo bom Com sete, sete e meio Eu recomendo Chegou ainda Direito no Brasil, né? Estão vendendo no Paraguai Não temos em terras do Periquim Mas em terras vizinhas É Mas é original É Paraguai Mas é... É original Mas em breve Vai estar aqui já Eu acho que na nossa Abacaria está vendendo Já E isso aí Aí eu Eu atribuo uma nota Oito Acho que vale a pena Para quem gosta de limão Comer a casa nós dois E muitos outros E você também que está assistindo Tem estoque bacana do limão A menta Uma refrescância bem, bem suave Mas digna de uma menta E merece uma nota 8 Recomendo a você que quer experimentar No frio também É bom É um fundo bom pro frio E em overpack A gente não fez no médio No normal No normal, né? Então O gosto fica um pouco mais ressaltado Mas acho que Feito na forma normal Seja no fone Ou no vórtex Ou até mesmo no roxo convencional O gosto vai ser bacana também Então é uma nota 8 É diferente Eu acho que eu dou essa nota Pelo formato da Bacca É diferente da Nacla É Eu acho um pouquinho superior ao da Biso Que é um corte bem Um pouco É entre médio e E fininho Então vale uma nota 8 Eu acho que Você vai gostar pra experimentar essa novidade O legal é que eu achei que É um dos poucos fumes que eu ouvi Que o cheiro é pior que o gosto O cheiro não é tão bom assim Não parece tanto com o gosto O cheiro é um pouco pior O gosto me esprendeu Mas eu recomendo sim Recomendo bastante É, nota 8 Vale a pena É um fumo bacana Não é tão forte como eu disse No geral não é tão forte Mas Ele consegue mesclar O objetivo dele Limão e menta Limão e menta Você com certeza Quando fumar vai sentir Então é isso ai Então você que viu no Youtube Youtube? Youtube É cebola Você que viu no Youtube Clique aqui em cima Inscrever-se Aqui embaixo em gostei Ajuda a divulgar E essa é o seu fórum também Tem review dele no fórum Antes mesmo dessa E é isso ai Tem gente vendendo também no fórum Tem, tem O Dorfo está vendendo lá Fala com ele lá Tem uma outra pessoa O pessoal do Paraná É Do Foz do Iguaçu ali Que está na Que está na divisa do Paraguai Então o pessoal Entra em contato com o Dorfo Entre outras pessoas Que moram no Paraná Que eles conseguem para você Um preço bom E também Esse fumo que é bacana Então acesse o fórum E amanhã tem meu review É Agora sabe a moto voltando Voltando com uma novidade Que a galera estava com dúvida Vamos ver Novidade da Fantasia Então fique ligado amanhã E também Uma novidade do tio Bob Que vocês vão gostar também É isso ai então Então Valeu ai E até Sábado que vem Abraço Tchau Abraço Tchau